Já estão abertas as inscrições para o curso online gratuito de alfabetização baseada na ciência. O curso oferece aos educadores que trabalham com alfabetização uma qualificação de nível internacional. A oportunidade é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com a CAPES e instituições de ensino portuguesas. O curso foi lançado em 8 de dezembro e as aulas começam no dia 11 de janeiro de 2021. Desenvolvido para auto-instrução, o curso virtual possui carga horária de 160 horas e inicialmente serão ofertadas 40 mil vagas para profissionais da educação que atuam na área da alfabetização. Serão disponibilizados vídeos, materiais de leitura e tarefas de estudo, concebidos de acordo com os princípios da gamificação e dos recursos abertos. Uma das estratégias é estimular as crianças a desenvolverem hábitos de leitura e escrita. A leitura e a escrita são importantes meios de participação e de transformação das nossas sociedades. Com o curso ABC, queremos tornar a abertura do mundo das letras mais eficiente e gratificante para as crianças. A meta é apresentar aos alfabetizadores uma estratégia pedagógica inovadora. Eu diria, sem falsa modéstia, que esse programa e este curso em particular é uma das maiores iniciativas na história do nosso país relacionadas à questão da alfabetização das nossas crianças. Todo o processo de ensino e aprendizagem concebido no contexto desse curso, ele se aplica também à alfabetização de adultos. E o que nós queremos, com a iniciativa do MEC, é lançar algumas sementes para que, num futuro próximo, talvez não tão próximo, mas a médio prazo, as nossas universidades estejam recebendo jovens, no mínimo, alfabetizados. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Avamec.